De maneira geral, a Organização Mundial da Saúde recomenda que devemos priorizar o consumo das gorduras insaturadas, né? Consumir com moderação as gorduras saturadas e evitar o consumo da gordura trans, como eu te falei. Gente, sorvete que tem gordura hidrogenada, frituras, isso aí causa muito mal para a saúde, tá? Entope as artérias, dá problema no coração, tá bom? Então, como exemplo, para uma pessoa que deve consumir 2.000 calorias dia por dia, né? O ideal seria ingerir até 400 gramas, 44 gramas de gordura insaturada e 200 calorias, 22 gramas de gordura saturada.